Olá galera, desde já estou deixando meus ex-malaquia familiares e amigos Não está atrasado, que foi dia 22 agora que o canhotinho de ouro veio a óbito Encontraram o corpo dele em um açude, né? Então é o seguinte, né? Que Deus conforme a família Que Deus abençoe a todos Os amigos, né? Meu forte abraço a todos vocês É triste, né? A gente perder um conterrâneo aí Da cidade de Helóide Souza, Rio Grande do Norte Mas mais triste ainda é a maneira como foi feita, né? Até porque, pelo que eu entendi nas reportagens que eu obtive Nas análises, ele foi encontrado em um açude Depois que saiu de uma festa Pelo meu ponto de vista, eu acho que é um crime isso aí Foi um crime Até mesmo porque é estranho você aparecer num açude de repente morto Pode acontecer, mas você sozinho vai morrer num açude É estranho, né? Tem que ser investigado Primeiramente a justiça de Deus E pra que dos homens seja aplicado aqui na Terra, né? Era um cara com uma grande carreira aí Bem jovem Um dos maiores campeões de vaquejada Do circuito de vaquejada norte e nordeste aí É uma grande perda E eu senti muito Pelos familiares e amigos Pela pessoa que ele era E representava Não apenas pela vaquejada Mas também pelo lado familiar Um bom pai Um bom esposo Segundo as informações Seu objetivo Então é isso O meu pesar Meus sentimentos E aqueles que Gostaram do meu vídeo Puder dar um like aí E se inscrever Eu agradeço Mas Esse vídeo aqui Não é pra procurar inscrito Não é pra procurar like É apenas pra Desejar Meus sentimentos familiares e amigos E também para que A justiça seja feita Então tá aqui meu voto também Porque Não foi a morte natural Pelo meu ponto de vista Eu não Sou Investigador Mas pela Lógica da situação É meio estranho Forte abraço a todos Tchau Tchau